Nós vamos continuar também a fundo nessa história do corpo de um bebê recém-nascido encontrado num lote aqui em Goiânia. A polícia procura quem abandonou essa criança. Fred Silveira tá lá, inclusive tá acompanhando essa história desde o início da tarde e ele já chega, ele já chega, ele tá na rua, ele já chega com as primeiras informações. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que tá em casa. Pois é, mais um caso emblemático onde a polícia trabalha com todo o seu efetivo pra tentar descobrir quem deixou essa menina lá no local. Um local aberto, chovia, um local que não tinha a mínima condição dessa criança ficar. A dona da casa, da residência, lá do local onde a criança foi encontrada, foi quem acionou os bombeiros. E agora todas as investigações, Branquinho, vão em direção desses questionamentos. Quem deixou essa criança? Essa criança já estava morta quando foi deixada ali ou morreu em virtude do abandono? O corpo dessa menina foi levado pro Instituto Médico Legal, onde todos os exames necessários estão sendo feitos pra que todos esses questionamentos sejam esclarecidos. Principalmente a causa da morte desse bebê. A criança foi deixada lá e ao lado muitas roupas. Então a polícia acredita que quem deixou pode ter tido a intenção de fato de que essa criança fosse encontrada por alguém e de repente adotada também por alguém. Mas é importante dizermos aqui que essa pessoa que abandonou essa criança agora vai responder criminalmente. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, onde nesse momento, uma grande força-tarefa, ela trabalha pra tentar descobrir todos esses questionamentos. Branquinho, o local, segundo o próprio delegado, foi um local escolhido especificamente praquilo, porque lá não há câmeras de segurança. Mas a polícia também trabalha com as partes pertos dali, as casas, as residências, nas proximidades que podem ter imagens de quem deixou essa criança lá. A gente vai ouvir agora o que diz o delegado que está à frente dessas investigações. Ao que tudo indica, ela foi abandonada ali com vida e terminou vindo a óbito ali no local. Quando o morador chegava em seu imóvel e por volta das 8 horas e 15 da manhã, ele localizou a caixa com a criança já sem vida nesse local. Nas imediações tem câmara e esse levantamento já está sendo feito, tal qual o levantamento junto a outras instituições, a hospitais, a maternidades, a postos de saúde, na intenção de tentar o mais rápido possível identificar essa criança e localizar seus pais. Se comprovando que de fato houve um abandono desse recém-nascido com vida, e ele acabou vindo a óbito em razão das circunstâncias ali do descuido, essa mãe poderá responder por abandono de incapaz com resultado morte, um crime que tem pena de até 10 anos de prisão. Olha, é até difícil a gente tentar imaginar o tamanho da crueldade, né? E olha, a gente não está aqui, Branca, é importante a gente deixar bem claro para julgar de forma nenhuma a mãe. Só que nós estamos aqui porque toda a sociedade busca uma resposta nesse exato momento para esse crime que aconteceu. A gente tem certeza de que o trabalho da polícia, junto com o trabalho da polícia técnico-científica, da polícia civil e da polícia técnico-científica, vai o quanto antes esclarecer toda essa história. Lembrando, hein, Branquinho? Quem não quer ter o filho, não é crime doar essa criança, mas da forma correta, não abandonar como foi nesse caso. A gente vai esperando aqui que esse trabalho seja concluído, para que nós possamos trazer o resultado para os nossos telespectadores. Branquinho? for a gente. Tchau.